Uma gestão que já mostrou que é capaz, temos orgulho e podemos dizer, desde o seu lugar, amamos você. Boa noite! Boa noite! Agradecer a Deus em primeiro lugar, sempre eu começo a agradecer a Deus por tudo, por esse dia maravilhoso, por essa oportunidade que Ele nos dá a cada dia, pelo bom inverno, pelo ar que a gente respira, pela oportunidade de estar com saúde e de pedir a saúde para aqueles que não estão com saúde e a capacidade de se colocar no lugar de um outro e com certeza querer o bem do nosso próximo. Agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, cumprimentar aqui a todos que me antecederam, a todos que estão aqui, cumprimentar os vereadores, o Valdemir, o Adriano, o Fábio Gondim, a minha esposa, a primeira-dama e vereadora Regina Brito, cumprimentar o meu vice-prefeito, Guto Mota, cumprimentar o ex-prefeito João Mota, que já nos acompanhou também mais cedo lá no Buqueirão, assim como o Fabinho também, cumprimentar os secretários que são indispensáveis juntamente com toda a sua equipe e fica aqui os nossos agradecimentos aos servidores públicos de Tejussuoca, que vestem a camisa e que nos ajudam a fazer esse Tejussuoca em Ação. Tejussuoca em Ação foi criado no primeiro ano do nosso mandato, já como ideia de aproximar a prefeitura de Tejussuoca da comunidade. Não faz sentido, Guto, não faz sentido, João Mota, não faz sentido, Regiane, não faz sentido, meus amigos, de Malaquias, de Buqueirão, de Cacimbinha, de Lis, de Maracajá, de Fazenda Toro, de toda a região, não faz sentido a prefeitura estar dentro de um gabinete, trancada, sem escutar, sem ouvir, sem sentir, sem receber as reivindicações da população, saindo só numa época determinada, quando lhe convém, e depois trancando as portas novamente. Isso nós nunca quisemos, peço a satisfação. E é por isso que no primeiro ano já criamos esse programa chamado Tejussuoca em Ação, de tirar, de centralizar e levar a prefeitura itinerante para as comunidades, exatamente para atender a população. No primeiro ano teve, no segundo teve, no terceiro teve, e nesse ano está tendo. Já são 11 comunidades e regiões atendidas. Atendidas com serviço de infraestrutura, como aqui foi feito, recuperação de estrada, iluminação, cabina, poda, e assim também com a saúde, com seus atendimentos, ação social, com seus atendimentos, documentação, esporte, várias ações dentro da prefeitura. E não é só isso não, ainda deixando a tradição, meu vice-prefeito Butumota, de sempre a culminância do projeto Tejussuoca em Ação nas comunidades, ser a ordem de serviço, trazendo uma reforma, um equipamento, uma melhoria que vai ficar para a comunidade. E eu disse lá no Buqueirão, lá na residência do nosso amigo Reginaldo, ao lado do seu Oscar, que estava lá, do João Mota, do Guto, do vereador Fábio Gondim, da vereadora Regina, do meu amigo Ivo Gomes, que está ali, que com certeza quer muito bem também aqui a comunidade, disse lá ao lado deles todos o quanto eu estava grato a Deus de poder estar nesse mandato, nesse quarto ano de mandato, atendendo um grande anseio do povo dessa região. Porque essa região estava ansiosa e se perguntava, eu vejo obra na Barra, no Riacho, no Monte Carmelo, no Retiro, na Sede, na Vila Cruz, no Jardim, na Caixara, no Logradouro, no São Bento, na Caixara Sul. E o Malaquias e o Buqueirão estão aguardando. E até agora não aconteceu uma ação concreta de reforma, de transformação para a nossa região. E está ali o meu grande amigo Paulo Farias, que não deixa eu mentir, que foi uma pessoa que esteve conosco, que está conosco, e que sempre reivindicava, que sempre falava, e muitas vezes dizia, Britinho, eu tenho paciência, mas já aconteceu em muitas comunidades, quando é que vai chegar na nossa região? E hoje eu tenho o prazer e a satisfação dizer que feliz, igual a população, ou até mais, estou eu, juntamente com o meu vice-prefeito, com os vereadores, com os secretários, com essa grande equipe, de poder estar dando essa ordem de serviço. Secretário Virgínio Castro sabe do que é que eu estou falando, porque pedi uma reunião com ele, porque cheguei para ele e disse, meu secretário de educação, nós temos que priorizar isso aqui. Nós sabemos que não dá tempo de vir um convênio federal, nós sabemos que se for uma emenda, não vai dar tempo de chegar, então economiza, reserva, e é recurso próprio da prefeitura. Muito obrigado! E aí, meu amigo Pelouca, deve estar perguntando aí, graças a Deus que aconteceu agora, né Pelouquinha, que também sempre falava, e por que não acontecia isso antes? Por que, irmão Mota, que antes não tinha recurso próprio da prefeitura, empregado em prol da população? E hoje, graças a Deus, tem. E hoje, graças a Deus, as coisas estão acontecendo. Então, para mim, é um motivo de muita felicidade. Quando eu vejo as coisas acontecendo, meu amigo Chicão, lá no Chaparral, que está aqui você lá do Chaparral, quando eu vejo o meu amigo Moacir do Mix, ele está feliz, porque o esporte hoje é valorizado. Quando eu vejo ali o Renato, que já foi diretor dessa escola, o Márcio, que já foi diretor dessa escola, a Giânio, que hoje é gestora dessa escola, poder ver as coisas acontecendo, e se Deus quiser, em breve, essa escola estará sendo inaugurada. Ah, Britinho, mas se for no período eleitoral, tu não pode participar da inauguração, não tem problema, a obra é do povo, é para o povo, é para os filhos, é para os filhos. Essa administração nem deixa para fazer tudo de última hora e vem estar preocupada se vai participar ou não da inauguração. A nossa preocupação é que os filhos dessa região sejam tratados igual a todos os filhos de Tejo Suoca e possam ter uma escola de igreja para estudar. E que o Boquerão, que tem a maioria das crianças, que tem muita criança, possa também ter a honra, o orgulho, de dizer que o Boquerão tem um prédio público, uma creche equipada, onde os filhos podem estudar e serem atendidos. Esse é a nossa vontade e Deus tem o dado coragem todo santo dia para procurar realizar isso. Existe, meu amigo Laíto, você que percorre os quatro cânceres de Tejo Suoca, existe muita perseguição, existe muito ataque, existe muita calúnia, existe muita difamação, existe muito desrespeito, mas todo santo dia, eu e minha esposa, assim como esse grupo, nós temos pedido equilíbrio, sabedoria, humildade, simplicidade, amém no coração. Nós temos pedido isso a Deus para nós responder, trabalhando pelo povo da Tejo Suoca, porque é isso que interessa ao nosso pessoal. Está vivendo de esperança, mais amor e confiança. E aí eu quero agradecer, agradecer que as coisas estavam acontecendo, está ali, Chiqui Edith, que é presidente da associação aqui, que o meu amigo Fábio Farias esteve muito tempo à frente, está ali ele, que ama o Monte Carmelo e é apaixonado pelo Maracajá, pelo Malaquias e pela região daqui. Tenho certeza que todos vibram e veem as coisas acontecendo. E para mim é um orgulho, para mim é um sentimento de gratidão a Deus de poder ver isso acontecer. E aí eu peço que todos nós, tejo-soquenses, vamos nessa corrente de oração, pedindo o bem da Tejo Suoca, agradecendo a Deus e dizendo que o melhor para a Tejo Suoca aconteça, que o progresso de Tejo Suoca, com certeza, ele possa caminhar a passos largos, que o povo de Tejo Suoca não se divida, mas se una em prol de uma sociedade cada vez melhor para nós conquistarmos ainda mais. Quero agradecer a todos vocês, pedir que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos realizar muitas e muitas ações como essa e vamos agora assinar a ordem de serviço de mais de 700 mil reais de recursos próprios da Prefeitura e empregados na escola do Malaquias e nessa quadra para que o povo, os nossos jovens tenham espaço digno para poder jogar o seu futebol. Fora, meu amigo Virgínio Castro, lá no Buqueirão é quanto? Valor? Mais de 500 mil reais lá no Buqueirão, com mais de 700 aqui, 1 milhão e 200 mil reais só aqui na região de recursos próprios da Prefeitura que nós economizamos respeitando e cada cental será empregado pelo bem da nossa população. Viva Tejo Soca! Viva Jesus Cristo! Viva o povo de Tejo Soca! Vamos jogar aqui!